E aí galera do canal Nilson Paparazzi Pescador, rumo pra Santa Rita aí ó Sol familiar hoje aí, tá relaxada minha esposa, minha filha aí ó Manda um alô aí galera, minha irmã, minha sobrinha, valeu Fui, aquele like aí galera, se inscreve lá no canal Nilson Paparazzi Pescador Valeu, rumo a Santa Rita, mais detalhe quando chegar lá, um abração, fui Valeu, rumo a Santa Rita, mais detalhe quando chegar lá, um abraço, meu amor Salve galera do canal Nilson Paparazzi Pescador, voltando aqui a Praia de Santa Rita, tá enchendo pessoal Vamos ver se sai alguma coisa aqui ó As varas em posição, tô aqui com minha família aí ó Minha filha, minha esposa vieram hoje aí ó Meu alô aí meu amor Minha irmã, minha sobrinha aí ó Aê, manda um alô aí Vamos aguardar hein pessoal, pra ver o que que sai Beleza? Segue lá no canal Nilson Paparazzi Pescador Essa linda imagem, olha Solzão da tarde, hoje eu vim pela tarde, olha Beleza? Vamos aguardar aí, ver o que que sai Um abração, segue aí no canal Nilson Paparazzi Pescador Beijão a todos, fica com Deus Valeu Agora vai Será que vai ser Será que é Vai Beleza, Deus proverá. Será que é, nego? Porque tá cheia, tá cheia. Tá cheia. Já se vê. E aí, galera. 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 E aí, galera.